É nosso costume, sempre começamos o nosso culto com uma oração. É uma declaração, oração que nós fazemos, pedindo, Senhor, fale conosco, pegue a sua Bíblia, de eletrônica ou de papel. Sempre digo que a Bíblia de papel é a mais abençoada, mais, então, se você tem a Bíblia de papel, duplamente. Mas levante, eletrônica ou de papel, eu levante a Bíblia. E é individual, isso, não é o da Bíblia do casal, cada um com a sua, não é isso? Amém. Agora, repita comigo. Amigo, eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Esta é mais uma na série de mensagens sobre fundamentos, aquelas coisas básicas da nossa vida cristã. É sempre bom fazer uma recapitulação do que já aconteceu até agora. Eu quero voltar ao domingo passado. Nós falamos sobre quando Jesus e Nicodemus se encontraram. Vocês lembram? A noite, aquele mestre de Israel veio para se encontrar com Jesus. E nós vemos que ele chega ali, e ele fala, elogia Jesus pela obra que ele está realizando. E dá a entender para nós, nós percebemos isso. Primeiro, uma coisa extraordinária. Jesus trabalha com a multidão, mas chega a hora que o encontro é pessoal. Cara a cara, face a face, individual, intransferível. E naquele encontro, ali, Nicodemus, que é um mestre, ele chega, e eu penso que ele tinha uma pretensão de dizer, o Senhor é o Messias, e porque o Senhor é o Messias, o reino vai chegar, vai ser instalado, e nesse caso, e eu sou parte disso. Por quê? Se fosse hoje, nasci num berço evangélico, pertenço ao povo de Deus. A gente fala assim, nasci na igreja, fui batizado. Além disso, eu sou um mestre na igreja. Tudo em questão de proporção no povo de Deus. Então, meu lugar está garantido. Ele não estava nem preocupado como... Ele não fez a pergunta, o que eu faço para herdar o reino dos céus, como outros fizeram com Jesus? Ele já vem conversando com Jesus, reconhecendo quem ele é, que é o Messias, e que o reino estava prestes a ser implantado. Então, ele está assumindo, ele está se assegurando que o lugar dele está garantido. O que é que Jesus faz? Não responde o que ele falou. Não comenta no seu elogio. O que é que ele faz? Você tem que nascer de novo. E ele vai bem direto. Ele insiste, não é? Se você é quem nasce da carne, não é? Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino dos céus. Qual é o ponto, então? Gente, há um perigo nas nossas congregações, estarmos juntos. Principalmente para nós, imigrantes. A igreja toma e assume um lugar superimportante, porque é uma família longe da família. Concordam nisso? Eu me lembro, lá nos primórdios, anos atrás, quando a nossa igreja começou, eram a única família, a maioria das pessoas que haviam migrado para esse país estavam sozinhas, ou casal, ou indivíduos. Então, a igreja era tudo. Tudo. Eu me lembro já, e eu mencionei isso na semana passada, eu me lembro, por exemplo, 4 de julho, fechava a igreja, todo mundo ia para a praia juntos, acampava juntos, porque era a família longe da família. Isso é bom, isso é ótimo, mas há um perigo enorme, porque a igreja é muito mais do que uma família. Ela é muito mais. Isso deve acontecer. Porém, o fato é que nós precisamos nascer de novo. Eu posso estar na família, aproveitando todos os benefícios, mas se eu não tiver uma experiência pessoal com o Senhor, eu não verei o reino dos céus. Isso é importantíssimo. Eu mencionei também nessa semana passada, eu gostaria de mencionar outra vez, é que aqui na cidade de Boston, creio que está lá ainda, alguns anos atrás, visitando, eu pude ver, há um bar chamado Cheers, que vem para os antigos, um seriado na televisão americana, que era um grupo de pessoas, um bar, com as pessoas servindo, e os seus clientes e tudo mais, mas o ponto, a música de fundo e de introdução é, aqui eles conhecem, sabem o meu nome. Eu quero ir para um lugar onde as pessoas me conhecem. Eu mencionei que, às vezes, visitando as nossas células, eu visitei a célula dos homens, e cheguei ali, foi um dia que você não estava aí, Henrique, havia comida demais. Eu acho que o Nilcinho trouxe lá um caldeirão de alguma coisa, Gilberto veio com os braços cheios de pizza, estava uma alegria. Mas sabe o que me impressionou? A alegria deles se conhecerem pelo nome. Eu percebi, isso é bom, mas isso ia nascer de novo? Não. Ah, pastor, poxa vida, isso está estragando tudo, não é? Estou tão feliz, estou envolvido, não é? Vem para a comida, estou na alegria, ótimo. Isso é tudo, gente, benefícios. Por que isso? Por que isso insiste em falar isso conosco? Porque existe um perigo, que nós estejamos aproveitando a comunhão, usufruindo da comunhão, fazendo todas essas coisas, mas ainda não tenhamos nascido de novo? Qual o problema, pastor? Porque se você não nascer de novo, você não verá, você não vai entrar no reino dos céus. Ah, pastor, dá aí um desconto, né? Essa semana, o cientista, professor Adalto Lourenço, não sei quantos acompanham, mas é um apologista brasileiro, cristão, que ele tratou, endereçou de maneira bem-sucedida com a questão da evolução e a criação, como descrito em Gênesis. 66 anos, um jovem. Qualquer pessoa que é mais nova que eu, olha para o Brasil, é um jovem. 66 anos, uma benção nas mãos do Senhor. Teve um derrame, um infarto, teve um infarto e pronto, o Senhor o levou. De repente, nós não sabemos. Nossa irmã Rosalva, ela está ausente, está com a sua família na Flórida, sua irmã, recentemente, estava aqui, visitando e tudo mais. Está com o Senhor. Há um consolo que vamos ver depois, mas é imediato. Não avisa, não tem hora. Quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa geração, nosso momento chegou, vai. Se nós não tivermos nascido de novo, nós não vamos ver o reino dos céus. Outra razão para urgência é o fato de que Jesus virá. Daqui a pouco eu vou mencionar sobre isso, sobre a questão de quando. É uma preocupação de muitos e natural. Mas entendo uma coisa. Há muitas maneiras de você olhar pessoas que interpretam aos fins dos tempos, escatologia, de maneiras diferentes. Eu estou plenamente convencido que quando a trombeta ecoar, esse é o final de tudo. Sua próxima consciência vai ser diante do Senhor. E o Senhor vai perguntar o que você fez com o meu filho. Você nasceu de novo. E não vai haver jeito de a gente ficar. Não, Marisa, eu fui na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Então há uma urgência. Há uma urgência de fazer. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, nós podemos fazer. Como é que você sabe que eu nasci? Como é que a gente pode saber que o próprio Nicodemus, como é que isso é possível? Nascer do Espírito. E Jesus explicou para ele, mas ele dá algumas, como é que eu posso saber que eu nasci de novo? Quando eu reconheço que eu estou longe de Deus. Tem que haver um quebrantamento de dizer, Senhor, nós cantamos, não sou nada, estou distante. Ouço falar, vejo pessoas, testemunhos, então, Senhor, eu quero nascer de novo. Então há um pedido que vem do coração. E como lá Jesus, com o Nicodemus, ele falou, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de um homem seja levantado e tudo o que nele crê. Em outras palavras, eu preciso crer. Eu não tenho, nenhum ser humano tem condições suficientes para merecer entrar no reino dos céus. Absolutamente ninguém. O único jeito que eu posso nascer de novo é olhar para a cruz e saber, esse é o meio que Deus instituiu para que eu possa ser uma nova criatura. lá em João, capítulo 1, ele fala, ele veio para os céus, mas os céus não o receberam, mas a todos quantos o receberam e crerão. É ter fé. Para os israelitas era um absurdo, uma pessoa está morrendo da serpente venenosa, tudo que tem que fazer é olhar para aquela serpente de bronze. Só isso? Só isso. Romanos fala que se eu crer no meu coração, confessar com meus lábios, serei salvo. Precisa acontecer, é urgência. Finalmente, antes de entrarmos na parte de hoje, como é que eu sei? Há uma mudança radical, imediata, mesmo que você não conheça muita coisa na palavra de Deus. Qual é a mudança? Paz com Deus. Agora, há uma tranquilidade. Acontece o que acontecer. Eu vivo muito ou vivo pouco, uma coisa estou certa. Se a minha vida aqui findar, eu vou ver a face do meu Senhor. É imediato. Então, há essa certeza absoluta. Segunda maneira de nós sabermos é que o meu relacionamento uns com os outros muda. Eu fico imaginando o seguinte, quando um pai se converte, tem um encontro pessoal com Jesus, nasce de novo, ele chega em casa, naquela semana, os filhos perguntam, mãe, o que aconteceu com o pai? Está diferente. Quem é esse homem? às vezes eu estou brincando e pergunto, o que você fez com o meu marido? O que você fez com o meu pai? Há uma mudança com a mãe. Se o filho tem uma experiência com Deus, há uma mudança total, tremenda. Eu creio que parte dessa mudança é imediata. Eu mencionei Zaqueu, desonesto, corrupto, encontra Jesus, generoso. Não quer somente restituir, ele quer estar muito, muito mais além. Por quê? Seu coração agora mudou, suas prioridades mudaram. Nós sabemos, nasceu de novo. Maria Madalena, mencionei também, possuída por demônios, incontrolável, de repente, agora, serva do Senhor. Totalmente. Então, são essas algumas das características. Essa mudança não é somente individualmente, no lar, é no trabalho, é na escola, é na igreja, mas, principalmente, um desejo incontrolável de compartilhar a palavra de Deus e que nos traz o texto de hoje. Assentados mesmo como estamos, por favor, vai estar na tela, mas você pode abrir também em Mateus 28, de 19 a 20. Bastante conhecido, a grande comissão. Jesus, prestes a ascender aos céus, suas últimas palavras com os discípulos, ele diz, portanto, a toda autoridade que foi dada no céu e na terra, e ele começa com o versículo de número 19 e diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, não são países, de todos os grupos, todos os grupos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nasceu de novo, uma das características que vai ser agora um desejo incontrolável de compartilhar as boas-nalves do Senhor, dizer quem Jesus é. Então, essa é a ordem que ele dá. Mas Jesus, em Lucas 24, só você ir à frente um pouquinho mais nos evangelhos, eu amo esse barulhinho das páginas. Você notou como é que a Bíblia de papel é importante? Porque você ouve o barulho das páginas virando, não é? Então, por favor, 24, 49. Lucas 24, 49. Vai estar na tela também, mas você pode acompanhar ou pode ler aqui. Diz assim, Jesus falando, também a mesma circunstância, mas agora o evangelista Lucas colocando outra perspectiva, um outro aspecto. Jesus dizendo, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade Jerusalém até o que? Serem revestidos do poder do alto. Em outras palavras, nasceu de novo a obra de Deus na sua vida, um milagre. Agora eu tenho uma missão para vocês, mas essa missão não pode ser realizada sem você estar revestido de poder do alto. Nas próximas semanas, no mês de maio, nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo, mas aqui começa com Jesus dizendo, vocês esperem para que o Espírito Santo venha revestir vocês de poder do alto. A habilidade de cumprir o que ele quer que nós façamos, que é fazer discípulos de todas as nações, é impossível de fazer sem sermos revestidos do Espírito Santo. É como colocar os braços para cima, aquela cobertura, essa unção vem do alto, agora me preparando para fazer isso. Tudo bem até isso? Então, essa é a missão para vocês, façam discípulos. Segundo, não comecem até que sejam revestidos do Espírito Santo. O que vai acontecer em Pentecostes? Atos capítulo 2, por favor, vão a Atos capítulo 1, perdão. Atos 1, a partir do versículo de número 4. Atos 1, a partir do versículo de número 4. Só virá Lucas Atos. Abriram, então? 1, 4. Certa ocasião, circunstâncias, Jesus está prestes a ascender aos céus. Seus últimos momentos com os discípulos. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, repetindo o que ele havia dito em Lucas 24, 49, mesma instrução. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. 3, 5, perdão. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui eu queria fazer colocações no tempo que nos restam, três colocações. No versículo seguinte, logo no versículo 6, você vai notar a preocupação dos discípulos. Que foi que Jesus, qual foi a missão que Jesus confiou aos discípulos? Qual foi? Ide e fazei discípulos de todos os grupos de pessoas, toda a gente, não importa a nação, não importa a língua, não importa a cultura. Então, é essa a ordem de Jesus. Os discípulos, no versículo 6, o que é que eles perguntam? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que é que Jesus mandou eles fazerem? Ide e fazei discípulos. O que é que eles estão preocupados? o reino de Israel. Temos que dar um desconto para os discípulos, porque a Bíblia anuncia o reino do Senhor, a vinda do Messias, a restauração de todas as coisas. E é algo concreto. Mas Jesus acabou de dar uma ordem. É igual Nicodemus, ele está falando uma coisa e Jesus está falando outra. E nós temos esse problema de não entender aqui. O que é que ele está dizendo? Olha a resposta dele. Os discípulos estão... Ele falou, vamos fazer discípulos. O discípulo pergunta, é esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino? Vamos ficar livres dos romanos? Nós vamos ter o nosso próprio governo? O Senhor vai ser o rei, o Messias e tudo mais? Lembra que antes eles estavam preocupados quem ia sentar à direita, à esquerda, todo aquele negócio? Estão pensando aqui, reino, tudo bem. E ele disse, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, já dá um para eles aqui, um fora, no sentido, não lhes compete saber isso, para saber o tempo. É possível que você já tenha ouvido falar de um indivíduo chamado William, que foi um William Miller. Ele foi o predecessor, ele que deu origem à criação, à fundação do, que hoje conhecemos, a Igreja do Sétimo Dia. É possível que você já tenha ouvido falar. Mas o Senhor Miller ficou famoso porque lá em 1844 ele conseguiu, através do estudo da Bíblia, lá no livro de Daniel, ele chegou à conclusão que Jesus ia voltar tal dia, tal lugar, tal hora, tudo mais. E uma grande quantidade de pessoas que o acompanhavam, que eram destruídos por ele, venderam suas propriedades, fizeram roupas brancas aqui no estado de Nova York, foram para o monte esperar aquele dia, aquela hora que Jesus ia voltar. Jesus não veio. Não voltou, de acordo com ele. Estava certo, não, de acordo com isso, esse verso, aquela palavra, aquela profecia, é o dia. Graças a Deus que mais tarde pessoas assumiram a direção do movimento e vários anos mais tarde, principalmente uma senhora chamada Ellen White, a Igreja do Adventismo do Sétimo Dia aconteceu, está até os dias de hoje. Mas é um começo, por isso, Adventista, então a ideia, mas um erro, ou seja, nós não sabemos a hora. Não foi essa a incumbência que Jesus, preparem-se para a vinda do reino, não foi isso que ele falou. A gente deve fazer isso em termos de estarmos prontos, como as dez virgens, cinco sábias e cinco tolas. A gente precisa ser entre os sábios, está nascido de novo, fazendo a obra que Jesus nos confiou. Está fazendo sentido até aí? Tudo certinho? Estamos em dia? Então fez isso, com os discípulos. Então, eles estavam preocupados. em 1994, mais recente, não sei quantos de vocês se lembram de uma rádio chamada 94.7, Family Radio. Tem alguém aqui com a minha idade que lembra desse tempo? Antes de haver o 99.1, como nós temos aqui na nossa região, ou 95.5, como temos na nossa região, naquela época, 94.7. Era a rádio evangélica, Harold Camping. Excelente a qualidade. Muita pregação, muito ensino. Mas alguma coisa falhou, que o Mr. Camping foi na Bíblia também, de novo, usando o profeta Daniel, ele disse, Jesus vai voltar no dia tal. E não voltou. Eventualmente, hoje a rádio não existe mais. O ministério, ele envelheceu também, mas o ponto é, todos aqueles anos de ministério. Então, Jesus disse a mim, claro, vocês não sabem, se não competem, a vocês. Não fiquem nessa preocupação e tudo mais. Isso quer dizer que a gente não deve estudar a vinda de Jesus? Absolutamente não é esse o caso. A gente deve saber. Eu já sou convertido, gente, há muito tempo. Eu me lembro que, recém-convertido, no ano de 1970, 71, lá no Instituto Palavra da Vida, lá em São Paulo, então, eles estavam dizendo, naquela época, que, sendo ensinado, estudo bíblico, que a Rússia estava prestes, era o Gog e Magog, vilagem de Ezequiel, que estava prestes a invadir Israel, que ia acontecer tudo aquilo. A Rússia veio, a Rússia foi, e não aconteceu. Qual é o ponto, pastor? Você está dizendo, é que esse não é a nossa preocupação. Nossa preocupação deve ser qual? Eu posso até conhecer, mas deve ser qual? Está prontos. Prontos. Seja nesse ano, daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 minutos, Senhor, vem. Vem, Senhor Jesus. A igreja clama. Vem, Cordeiro de Deus. Pode vir. Eu estou pronto para isso. Então, eu não estou dizendo que a gente não deve estudar o assunto, mas aprender aqui com os discípulos. Por favor, vocês não fiquem preocupados com o reino do Messias. fiquem preocupados com a tarefa que eu lhes dei, que é de fazer discípulos de todas as nações. Nasçam de novo, cumpram o meu mandato. Agora, não façam isso sem estarem revestidos do Espírito Santo. Vamos continuar? Mas receberão, olha o sete, para repetir o sete, eles respondem, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não lhes compete, não me compete, não nos compete. mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do tempo. Então, ele está dizendo bem claro para nós, receberão poder para serem minhas testemunhas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, não é que talvez quando o Espírito Santo está em nós, nós temos o poder para testemunhar. Lembra que eu falei sobre como é que eu sei que eu nasci de novo? Uma transformação completa. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Primeira prova incontestável, qual é? Testemunhar. e há algo mais. Ele diz aqui, vocês vão começar em Jerusalém, onde você está bem familiarizado, mas você não vai ficar só em Jerusalém, você vai também para a Judéia, você vai aumentar o círculo. Pensa cidade, cidades vizinhas, estado. Ah, mas você vai também para Samaria, Samaria, aqueles lugares que a gente não quer ir. nós não temos vontade de ir. Muita coisa já mudou na cidade de Nur, porque estou aqui há tanto tempo, em 1967, com os riots, com o levante que houve aqui na cidade de Nur, que essa cidade ficou em caos. Da Broad Street para lá era a área dos negros. E essa nossa região chama-se Ironbound, você sabe por quê, porque nós estamos cercados pela linha de trem e pela Pulasky Skyway. Nós estamos entre ferros. fortalecidos por ferros. Mas eu me lembro que, às vezes, chegando aqui na Broad Street para atravessar, mudava o tempo. Hoje está tudo mudado para o bem, desenvolvido. Mas, naquela época, assustava você, porque na rua eram todas as pessoas de cor e pessoas de cor porque a cidade, ainda até hoje, 60% são de pessoas afro-americanas. Então, é o seguinte, aqui eu fico no meu cantinho, eu no meu cantinho não tenho um cantinho assim, você no seu. Fica assim. Mas essa é a palavra do senhor? Não, não. Eu quero que vocês vão às Samarias. Nós temos. Então, um perigo é de a gente ser só para nós, só para o nosso grupo, só pessoas da nossa região, pessoas que pensam como nós, pessoas que estão conosco. Então, ele está quebrando outro paradigma aqui. Vocês não se preocupem com o final. Importante que estejam. Estejam prontos. segundo, não fiquem prisioneiros dessas cercas culturais que o mundo pratica, que é normal, natural, mas não é parte do reino de Deus. Seu papel é ser testemunha e as suas tendas têm que ser alargadas, esticadas, e vai incluir pessoas que não são como você, como eu. Não há uma escolha. receberam o poder para fazer isso. E Samaria e judeus não se davam, absolutamente. Era dizer alguma coisa, é igual falar para os brasileiros torcer pela Argentina. Isso a gente entende bem que eu falo isso no esporte. Esse é fácil de fazer? De jeito nenhum. Entenderam o ponto? Então, ele está quebrando, ouça um só, te dou o poder para quê? Para você não, você poder fazer testemunhas, não ficar preocupado com a vinda do Senhor para o reino dele. Quando o reino de Jesus vier, já está feito, nós não temos que preocupar, não vamos ter que trabalhar, nós vamos só enjoiar, só. Vamos só usufruir dos benefícios. Mas, agora ele está dizendo, quebrem as barreiras sociais. Lá em Efésios 2,19, fala que nós, as muralhas já caíram, nós somos parte da família de Deus, de todos, Deus fez, Jesus fez um povo, e receberão o poder para serem minhas testemunhas. Então, como é que eu sei que estou cheio do Espírito Santo? Não vão poder calar a minha boca. Em preparação para essa mensagem, eu estava revisitando alguns livros antigos, e um deles é Charles Finney, lá de 1792 até 1875, então, bem antigo, foi um revivalista, de fazer avivamentos, dirigindo tudo mais. mas o impressionante é que ele conta, primeiro, aquela aflição de nascer de novo, ele entendia aquilo, mas ele e Deus se encontram lá num lugar isolado e tudo mais, e ele volta para casa, e ele era um membro da igreja, uma pessoa ativa, reconhecida como um membro maduro, ele, quando passa de volta para a sua casa, tem uma vizinha lá sentada na escada, e ele só passou, falou bom dia para ela, aquela pessoa se quebrantou, ele já havia pregado o evangelho para aquela pessoa muitas vezes, mas ele disse, alguma coisa está extraordinária aqui, lá a parte do Silvio Afazer, ele trabalhava num escritório de advocacia, ele foi numa fábrica de tecelão, isso aí, e ele vai nessa fábrica, estão lá as pessoas tecendo, fazendo os fios, fazendo o seu papel, trabalhando, e ele disse que entrou, o barulho imenso das máquinas, ele chegou, só eu estava olhando para onde que ia, tinha que ver uma certa pessoa, ele olhou, tinha um grupo de mulheres, elas estavam no seu break, e elas olharam para ele, algumas outras estavam trabalhando, mas algumas no break, olharam para ele e ele percebeu que houve um constrangimento da parte delas, um quebrantamento, e ele ficou assim, sem saber o que ia fazer, então ele se aproximou para dizer o que está acontecendo, aquela pessoa que estava trabalhando, a máquina deu problema porque ela não conseguiu fazer o foco, para encurtar a história, chega o chefe que não era crente, o dono da fábrica que não era crente, tinha um crente com ele que ele tinha vindo para viver que estavam juntos e ele pensou agora esse senhor vai fazer um estardalhaço que eu estou interrompendo o trabalho das mulheres, mas ele disse que naquela hora o homem falou, o dono falou o seguinte, gente, desliguem tudo, vamos para aquela sala onde eles tinham a refeição porque esse homem tem uma palavra para nós e naquele dia toda aquela fábrica ficou convertida ao senhor, quem é que faz isso? é impossível mas o Espírito Santo em nós e a gente nós não podemos nos esquivar não é dizer que você pode ir de porta em porta você pode falar você pode falar no trabalho mas as pessoas estão todas duras do coração sim, mas o senhor tem milhares de pessoas que estão esperando você ser usada cheia do Espírito Santo para falar com ela e ele diz não fiquem limitados apenas ao seu grupo precisa esticar a barreira é muito natural a gente gostar de quem gosta de mim não tem uma canção assim também daqui para o fim eu já sei o que vou fazer nada disso eu vou ser testemunha para todos aqueles que Deus colocar no meu caminho e além goste ou não ele faz isso mas deixa eu me concluir porque aqui no texto então se vê não fica preocupado com o final esteja pronto com o final isso não compete você não vai saber mesmo que você estude você não vai saber a hora nem o dia cuidado para não entrar numa de vai ser isso aconteceu aprenda biblicamente nós devemos praticar e ensinar isso porém não é o foco isso aí nosso foco é para que nós vamos e façamos discípulos segundo não fique limitado às pessoas que são igual a você você é o testemunha que Deus vai usar para atravessar a Broad Street para atravessar para os outros lugares quebrar as barreiras que normalmente não seriam transpostas mas por último eu ouvi um pregador e depois eu estava vendo a bíblia Luiz na bíblia do já chegou a nossa bíblia do Brasil né pastor Hernandes publicou uma bíblia muito boa que fala expositiva ele tem ali explicações diversas muito vale a pena não estou não tem comissão nisso não mas eu estou dizendo vale a pena né então finalmente consegui lá no encorajamento as bíblias foram e eu fiquei nós ficamos sem rapidamente o pessoal avançou quase brigou levaram as bíblias todas mas anyway eu ouvi um pregador e depois também olhando agora na bíblia do pastor do Hernandes né do Darcy está comigo então por isso que eu olhando ali no texto eu vou pregar sobre isso e o Hernandes fez e esse pregador falou e eu falei mas gente eu já estudei isso tanto nunca vi então eu pedi o Ricardo Ricardo coloca aquela foto de um dos comentários dessa semana e que se olhasse comigo podemos colocar Ricardo já achou está em inglês está em grego né pastor complicou só falo português e agora você sabe que a nossa língua tem muita coisa do grego não é isso nós somos uma língua do latim que é a nossa origem porém o grego influenciou muito a nossa língua nas raízes eu peguei essa bíblia esse comentário é assim tem o texto em grego e embaixo de cada palavra traduzida tem o original grego e ajuda para a gente saber que às vezes nós traduzimos diferentes dá para ler aqui na tela essa palavra que está ali a primeira é muito fácil é uma letra que letra M a próxima letra qual é A vocês já sabem em grego já podem receber um certificado a próxima letra o que é é um R tem a raiz de R o próximo está fácil T o próximo mas o som vai ser no português seria I e os últimos estão fáceis de ver é S essa palavra em português é o que? mártires o que é um mártir? um mártir é alguém que dá sua vida por uma causa é impressionante que 99% das bíblias traduzem como o que? isso me escapou traduzem como testemunhas mas quando você é um mártir você é mais que uma testemunha o que é isso? eu não vou ficar preocupado com o reino que vai ser implementado eu não vou ficar preso por causa das barreiras sociais culturais cheio do Espírito mas eu estou pronto a ser essa testemunha fazer discípulos ainda que me custe a vida eu creio que você captou a mensagem não foi? maior prova de alguém cheio do Espírito Santo se você olhar nas escrituras você vai ver que um após os outros após o João o último martírio era parte do pacote foi só o mestre que foi rejeitado ou desprezado não tinha lugar para nascer eventualmente é morto na cruz como a irmã mencionou até o túmulo não era dele não é alguém que não é só o mestre que se esvaziou mas o seguidor de Jesus que nasceu de novo é aquele que aceita o chamado está pronto a cumprir a missão que foi confiada atravessar barreiras culturais gente só dá dor e trabalho e chateação se a gente já tem dificuldade de lidar com as pessoas que são godas é nós imagina a gente tem que ter que atravessar as barreiras a gente foge de certa cidade para morar em cidade onde todo mundo é igual a gente ou a gente pensa que é um grupo melhor esse barro é bom que é natural mas o senhor nos chama fica naqueles lugares onde eu coloquei você mesmo que seja inconveniente para que? para que você seja a ponte agora esteja pronto a ser minha testemunha mesmo que isso lhe custe a vida irmãos eu sonho com sinais e maravilhas e prodígios sonho com ressurreição de pessoas sonho com curas extraordinárias sonho com relacionamentos que estavam como nós cantamos sem saída a saída aparecendo sonho com tudo isso mas a maior prova de que eu estou cheio da presença do Espírito Santo de Deus é que eu entendi eu tenho uma obra a ser feita tenho uma missão a ser cumprida e senhor que está a minha vida seja qual for o custo usa-me faz isso em mim você fecha os seus olhos abaixa a sua cabeça quero pedir a nossa equipe de louvor que pudessem contar aquela deixa seu rio passar em minha vida mas esse quando fala eu não sou nada não é uma derrota esse não sou nada é um reconhecimento senhor eu sei a sua palavra o que o pastor falou ele não inventou está escrito aí me ajuda então senhor vem um rio que lave todos os meus preconceitos vem um rio que lave todas as minhas desculpas todo o meu uso de tempo de maneira desordenada ou não não abençoada pelo senhor seja qual foi a situação senhor eu não sou nada preciso do senhor a gente encerra esse culto orando senhor deixa seu rio passar em minha vida e se há feridas vem curar minhas feridas tira a dor o que seja o que estiver impedido mas faz uma pessoa nova hoje o que eu quero senhor ver a tua glória pai querido aqui eu peço o senhor faz essa obra em nossos corações senhor nós nos construímos estamos aqui diante do senhor e pedimos senhor santo espírito de Deus vem sobre nós se ainda não nascemos de novo senhor que seja hoje o dia do nascer de novo aqui ou aqueles que estão nos vendo online mas senhor se já temos nossa vida transformada pela presença do espírito santo em nós pelos pecados perdoados em Jesus Cristo senhor me leva além agora para essa nova fase eu te peço em o nome de Jesus senhor eu não sou nada diante de Deus ore ao senhor fale com ele faça dessa canção a sua oração nem merecedor do teu imenso amor através do teu filho tenho livre acesso a ti que me fez chegar aos teus pés me humilhar me humilhar diante diante de ti senhor senhor eu não sou nada diante do teu poder nem merecedor do teu imenso amor através através do teu fio tenho livre acesso a ti que me fez chegar aos teus pés me humilhar me humilhar diante de ti deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas sarar as minhas dores livra-me ó Deus das cadeias que me prendem toca em minha alma faz em mim o teu querer deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas sarar as minhas dores livra-me ó Deus das cadeias que me prendem toca em minha alma faz em mim o teu querer Senhor reflita um deri um veste com o Senhor receba seja revestido de poder do alto se precisar de talvez uma orientação uma pergunta uma ajuda deixem saber mandem uma mensagem falem conosco individualmente a partir de hoje mas não não abra mão desse rio de vida fluindo através de você curando transformando usando você de maneira extraordinária revestido de poder do alto imagine a cena você levanta os braços e o o Senhor vem e nos veste a ação dele completa prometida recebam a bênção do Senhor que o Senhor os abençoe que o Senhor vos guarde que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós que o Senhor que o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz e que o amor de Deus o nosso Pai a graça do Senhor Jesus Cristo comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês agora e para todos sempre amém vão sejam benção em nome de Jesus amém amém